Oi gente, oi 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 oi, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é muito especial, é um vídeo que o Senhor colocou no meu coração a partir de alguns vídeos que eu assisti por aqui e a partir de algumas coisas que eu estava buscando na minha vida e eu não estava conseguido e eu percebi que eu precisava incluir o Senhor nessas coisas mais simples que muitas vezes eu achava que Ele não estava. Muitas vezes a gente tem essa falsa ideia de separar. Algumas áreas tem Deus, outras áreas não tem Deus, mas o Senhor está em todas elas e a gente tem muito a aprender, né? Deixei também uma dica bônus, né? Porque eu tinha feito cinco dicas, mas eu decidi acrescentar essa última porque eu acredito que ela vai reforçar tudo que vai ser dito aqui. Eu tenho certeza que vai ser abençoador na sua vida. E se você gostar desse vídeo, já curte, se inscreve, compartilha para alguma pessoa que tu acha que vai se identificar com os conteúdos aqui do canal. E é isso, bora! Olhar o Instagram, TikTok, redes sociais em geral para se informar das notícias que ocorreram no mundo, assistir um episódio de série, tudo isso é muito bom. Mas se eu te falar que estudos comprovam que consumir essas informações logo ao acordar pode contribuir para o nosso aumento de ansiedade, para as nossas comparações com vidas de todas as pessoas de partes do mundo e também para o nosso mau humor. A primeira coisa que você vai fazer no seu dia deve ser vista com muito carinho e relevância, pois essas primeiras coisas têm o poder de melhorar ou piorar o seu dia. A verdade é que desde os tempos antigos, desde lá do Velho Testamento, o Senhor se preocupava com as nossas primícias, que naquela época era a primeira parte dos sacrifícios. E no outro dia eu estava escutando uma pregação e eu achei bem interessante o que o pastor disse. Ele só tomava café da manhã depois de ler a Bíblia. E eu pensei, legal, vou adaptar isso para a minha realidade conforme as minhas dificuldades, que é, só vou mexer no celular depois de ler a Bíblia. Claro, pode ser que esse não seja o seu horário favorito para fazer um devocional, mas dobrar os seus joelhos e orar a Deus logo que você acorda é uma lembrança diária ao seu corpo, à sua mente, ao seu dia de que é Deus que está no controle. E em 2 Pedro 2,19 parte B diz assim, Pois o homem é escravo daquilo que o domina. E com base nesse versículo eu gostaria de te perguntar, o que tem dominado o seu tempo, o seu dia, a sua semana? Eu te pergunto porque muitas vezes o seu lar se torna o nosso Senhor, nos dominando, distraindo as nossas atenções. E é exatamente o que isso que o inimigo quer, tirar o nosso foco daquele que realmente importa. Nós não estamos aqui por acaso, temos um propósito que é ser parecido com Cristo. E para que Ele seja cumprido, precisamos ter Jesus como a nossa prioridade. Eu sei que você já escutou inúmeras pregações sobre como cuidar do seu espírito, como ser constante em o coração, meditar na palavra, isso tudo é verdade, tá? O caminho para o céu continua o mesmo, mas talvez o que você não costuma ouvir é, você tem que dar para o seu corpo a mesma atenção que dá ao seu espírito. Porque se Ele não fosse importante, Jesus não teria descido a terra, habitado em um corpo que tem as mesmas necessidades que o meu e o seu. Naquela época não tinha Rexone, todas essas coisas de skincare, mas acredite, Ele tinha que tomar um bom banho, se alimentar, caminhar, trabalhar, e Ele fez tudo isso porque o nosso corpo faz parte do nosso chamado. A verdade é que muitas vezes o negligenciamos, mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai adorar a Deus com o corpo que Ele te deu, você vai cantar a Deus com o corpo que Ele te deu, vai sorrir com o corpo que Ele te deu, e vai cumprir o chamado com o corpo que Ele te deu. E para que tudo isso aconteça, Ele precisa estar saudável. 1 Coríntios 6,19 diz, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ei, o seu corpo é um presente para glorificar o Senhor. Então manda embora essa preguiça, para de comer sua besteira, e bora usufruir dos alimentos naturais que Ele criou para nos saciar e para engrandecê-lo com as nossas ações. Falando em alimentos naturais, o nosso próximo hábito é relacionado à natureza. Desde o princípio, o Senhor criou um jardim para o homem desfrutar. Ou seja, nós fomos criados para manter contato com a natureza. Outro dia, eu estava escutando um podcast que dizia que foi comprovado cientificamente que observar pássaros reduz a ansiedade. Na mesma hora, eu pensei, não, não faz sentido. Pois bem, olha o que a Bíblia nos fala em Mateus 6,26. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem em vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não estou dizendo que você tem que se mudar lá, para o meio da fazenda, no meio da floresta, da mata amazônica. Não. Mas sim ser mais sensível e contemplar a natureza, a criação ao seu redor. Porque quando olhamos para ela, lembramos que existe um Deus que tudo criou, de tudo cuida e de tudo sabe. É certo que a gente vai ter aqueles dias que nada vai sair do jeito que a gente gostaria, que a gente planeja algo, acontece diferente. Nesse meio tempo, a gente começa a reclamar, murmurar. Mas deixa eu te falar algo. A murmuração, a reclamação, ela nos impede de viver o melhor de Deus em nossas vidas. Imagine que você está prestes a conquistar tudo o que você sempre sonhou. Você está ali, pertíssimo da vitória. E nesse momento, a gente não resiste, dá uma pequena reclamadinha ali. E nesse instante, durante essa reclamação, você acaba perdendo tudo. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Por murmurar, eles peregrinaram 40 anos no deserto e retardaram a promessa de Deus na vida dele. O ato de reclamar evidencia a nossa falta de confiança em Deus. Tem uma história que o Ismael, meu marido, sempre conta durante as ministrações dele, que eu vou compartilhar com vocês, que é o seguinte. Havia um menino cujo pai dele era piloto de avião. E aí, um dia, ele foi num desses voos com o pai dele. Havia outras pessoas nesse voo. E começou uma grande turbulência. Todo mundo se desesperou, ficou todo mundo muito angustiado, num desespero. Menos aquele menino. Aquele menino estava numa calma, tranquilo. Até que uma moça foi até ele e falou Ei, você entende o que está acontecendo aqui? A gente está numa grande turbulência, pode ser que caia esse avião. Você não está com medo? E aí, ele falou assim pra ela Não se preocupe, o piloto é meu pai. Eu confio 100% nele. E a verdade é que muitas vezes a gente esquece que é o Senhor que está pilotando a nossa vida. Ele sabe de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A verdade é que as adversidades revelam onde está o nosso coração. Se em Deus ou na força do nosso braço. Já tiveram fases na minha vida que eu andava reclamona demais por algo simples. Eu perdi a paz. Mas a verdade é que precisamos ser esperança. Ser luz na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Com palavras de bênção, não de maldição. De vida e não de morte. Porque a nossa esperança não está aqui na terra. Ela vem do céu. E o justo viverá pela fé. Descansar. O descanso é algo santificado por Deus. Porque Ele mesmo, na criação, no sétimo dia, descansou. Mas eu estou falando daquele descanso assim, ó. Intencional. Onde você se dedica ao descanso 100%. Reserva um tempo pra você, pra sua família. Renovamente o corpo se prepara pra tudo que ainda há de vir na sua vida. No livro Liturgia do Ordinário, que inclusive eu indico essa leitura pra vocês. Tem tudo a ver com esse vídeo e sobre ver Deus na nossa rotina. Tem um trecho que eu gosto muito, que me marcou, que diz o seguinte. Meu sono desorganizado revela amores desordenados, ídolos de entretenimento ou produtividade. Muitas vezes é fácil a gente negociar o nosso sono, trocar ele pra assistir uma série, um filme, trabalhar, estudar, seja o que for. Do mais rico ao mais pobre, do mais novo ao mais velho, todos nós precisamos dormir. Porque o sono é uma lembrança de que somos finitos, limitados. Em Salmo 127, versículo 2, a parte B nos diz assim. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O sono é um presente. O nosso dia começa a partir dele. E é importante a gente ter um ritual noturno, a gente dar a devida importância a ele. Uma hora antes de dormir, a gente se desconectar e repousar, descansar nos braços daquele que enquanto a gente dorme, trabalha. Muitas vezes eu coloco aqui essas dicas no vídeo e a gente já quer no outro dia ir lá e cumprir, fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Mudar algumas coisas na nossa vida leva um pouco de tempo. Por isso, é muito importante a gente se perdoar. Deixe suas falhas no passado, no mar do esquecimento e siga em frente. E se não der certo hoje, tá tudo bem. Amanhã vai dar e se amanhã não der, a gente continua tentando. Um dia de cada vez, um pouquinho por vez e celebre as suas pequenas conquistas. Faço muito, muitas vezes, de 10 coisas que eu tinha pra fazer no meu dia, eu fiz 8. E eu olho só pras duas que eu deixei de fazer e que eu não consegui atingir. Então celebre as suas conquistas, o que você conseguiu melhorar. Eu, por exemplo, tenho alguns hábitos como leitura, acordar cedo. Que era algo que a senhora que essa, de uns 4 anos atrás, ficaria muito surpresa por eu estar seguindo essa rotina. E algo que eu já consigo. Olhe porque você tem e não porque você não tem. Se perdoe e recomece todos os dias. Porque hoje é um presente do Senhor pras nossas vidas. Eu nem preciso dizer o quanto eu amei compartilhar esse vídeo com vocês. O quanto eu amo compartilhar as coisas aqui com vocês. E até o próximo vídeo. Amo vocês e tchau, 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 tchau. Eu queria conversar mais, mas deixamos pra outro vídeo, né? Beijo. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida e os seus hábitos.